Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tenho a roupinha Que você vestiu De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Em claro só você e eu Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos Te vi crescer Meu pernacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Outra vez De todas as coisas Que eu fiz bem na vida Você é a mais bonita Você é a mais bonita Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Tempo vai com calma As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Outra vez Outra vez Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma 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 Tempo vai com calma